Vai começar a festa, o casamento do Márcio das Lourdes. Vai começar, é a nossa retrospectiva. Vamos lá, amor, assistir. Vamos ver, vamos ver. Todo mundo aí se divirta. Todo mundo se divirta, vai ser uma programação muito bonita. É, tomara que minhas fotos estejam fritas. Ah, vai estar. Será que os convidados vão estar bonitos? Ah, acho que vai, né? A gente só convidou gente bonita. É isso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Atenção E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.